Olá, galera do YouTube, estou aqui de volta hoje. Eu gostei dessa joga, ela tava parecendo um paninho de chão sujo, que ela acabou de treinar falando isso. Falei, não, Jô, não sei. E hoje, eu e Dominique, e ela do Instagram, pela Rádio Gostar, a Rodja, a gente está aqui, ó. E hoje a gente vai mostrar pra vocês como equivale a diferença entre membros. É muito comum a asas restrihas de uma perna pra outra, de uma burda pra outra. Então assiste o vídeo até o final, não se esquece de se inscrever, se inscrever no TIT e comentar. Mas antes, vai, jovem, se esquece do mestre do treino online, manda mensagem nesse aqui, que a gente estivesse a contar. Uma técnica que eu uso muito pra equivaler a simetria entre membros é fazer mais séries, mais repetições no membro menor ou deficitário, ou menos forte também. Então, essa jovem tem muita força na direita, mas ela tem menos volume, menos marcação na direita também. Então a gente faz muito trabalho no lateral, com mais séries na direita. Vamos embora agora mostrar? Ó, tá vendo? Vai fazer força só aqui, ó. No medial, até baixo do medial. Pra aumentar esse volume aqui, e favorecer, pra igualar esse mediano. Retinho assim, ó. Fica torta não, cara! Torta a roçada! Isso. Olha, ó. Sete. Sete, ó. A gente vai fazer, ó. Cinco de dez na direita, que é a mais fraca. E três de dez na esquerda. Um, dois, mais um, mais um, mais um. Já tá com certeza, não. Vem na esquerda agora, minha filha. Vem. Vem na esquerda. Olha a diferença. Perfect. Como é que joga mais? Ela tem aqui mais forte. Vai com mais facilidade também. A gente tá no ponto. A diferença é muito grande. A minha garra não tem o tempo. Aí a esquerda só. A gente tá com mais facilidade. Como é que sai? Seis. Oito. Oito. Sete. Um complemento desse de treino de pernas. Oito. Aqui tá vendo que tem treino de pernas. Leves. Nove. Uma. 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 Boa! Gente, essa técnica é excelente. Por que vai se torta a diferença? Normalmente você tem um lado, você tem um pico de contração maior, que significa isso, você consegue contrair com mais força. Então você vai sentir mais ele também. Então quem vai ser mais forte que o outro? Ter um pico de contração maior também. E, e, então o volume é maior. Então pra equivaler a isso, faz unilateral uma série a mais, duas a mais, mais de pessoas, no mesmo deficiente, no mais claro, e que você vai mudar essa diferença muito rapidamente e a curto, médio prazo, você já sente muita melhor. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo, rápido e eficaz. Não se esquece de se inscrever, curtir e comentar no canal também, não é? Enfim!